O que é isso que eu tava vendo aqui, né? Olha só! Na mosca, primão mesmo, cara! Bora, acho que eu nunca joguei com ele, no title 2s aí. Não é de bispo ou não? Ah, cara, é... francesinha. Vai ser uma linha chata sempre. BC, cavalo de sete direto. Eu acho que C4 deve ser bom aqui, não sei. Ele vai deixar isolar, provavelmente. Confronto arranjado. Escândalo. Mectarian, Mectarian. Os mais otimistas vão achar que ele criou esse nick aí em minha homenagem, né? Agora eu tô entrando aqui, talvez. Ele vai jogar com F5 e E5, né? Ele gosta de jogar bem posicionalzinho, né? Mas ele quer jogar pra ativar agora o F5, né? Acho que é bispo C2 mesmo. Vamos jogar assim, talvez? E5 ele jogou primeiro. Bispo C5 eu tenho de novo. F5. Troca. Toma. E cavalo C5. E eu já bispo C8, né? Eu troco, né, as damas. Primeiro da iniciativa dele aqui. Agora deve estar confortável pra mim, né? Imagino. Torre D1. F5, F3, tá tranquilão, né? Tranquilaço. Sempre chato esse cavalo aqui. Eu acho que mistura que eu tenho bastante medo aqui de pretas. Até bispo P4 podia ser, né? Mais ambicioso. Vamos jogar esse primeiro. Essa é uma ameaça séria, eu acho. Não tem como defender esse peão direito, né? Sempre que ele der o bispo aquele, tá pior. O primão tá pensando. Mas isso me ajuda, né? Estranho. Bem estranho. Deixa eu jogar cavalo F4. Estranho pra caramba, né? Tô trocando em torre D1. Tá. Beleza. Tá dizendo que ele tá pior aqui. Já tem bispo P4 de novo. Parece bom, né? Tem que cuidar com F5 só, sacrificando. Eu ia ter trocado, né? Era mais... Mas esse é mais chato pra ele. Ele tá pensando em jogar F5, né? Mas acho que eu tomo mesmo. Troca. Troca. Torre C8, torre D6. Eu tô ganhando. Chato. Bem chato aqui pra ele. Não sei o que vai fazer. O Z. Não tem torre D6 aqui? Qual é a 7? Eu tomo o bispo, né? Tô ganhando. Tá. Eu vou errado aqui, com certeza. Tá. Esse lance é de uma raça sem igual, né? Tem torre por E6 já no mínimo. Aí F, E, F, E. Re, F7, torre D6. Sou bem melhor. Tá. 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 Outra era mais simples, né? Mas esse parece mais forte. Re, F7. Bispo, D5. De novo, eu tenho um lance seguro, se eu quiser. Bispo, D5. Troca, troca. Esse parece seguro o suficiente, né? E tranquilão, né? Primeiro, se precisa fazer isso, na verdade. Esqueci desse, totalmente, esqueci desse. Eu também esqueci desse lance. Acho que ainda tá ganho, mas esqueci desse lance. Esqueci desse lance. Esqueci desse lance, né? Eu acho que é muito cruel, né? Eu acho. Melhor que tomar em A6. Agora, você em casa, o cavalo. O que é esse? Esse, já rei dois. Cheque sem caso, cavalo. Receito Rd1. Peraí. Acabou aqui. Ah, cheque, né? Boa! O que você acha melhor, gombito português ou dinamarquês? Beleza. O que você acha melhor, gombito português ou dinamarquês 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 ou dinamarqu